O presidente Jair Bolsonaro afirmou no Twitter na manhã deste sábado que testou negativo para a Covid-19. A postagem veio acompanhada de uma foto em que ele segura uma caixa de hidroxicloroquina, remédio que o presidente afirmou ter tomado durante o tratamento, mas cuja eficácia contra o novo coronavírus ainda não é consenso na comunidade científica. Bolsonaro havia anunciado que contraiu a doença em 7 de julho e voltou a dar positivos em novos testes nas últimas semanas. Durante o período, o presidente cumpriu uma agenda remota e só foi visto nos jardins do Palácio da Alvorada, mas em algumas ocasiões se aproximou de apoiadores, embora com uma certa distância. O Brasil tem mais de 2 milhões e 300 mil casos confirmados de Covid-19 e o número de mortos já passa de 85 mil.